Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe um produtinho muito diferente pra testar com vocês Inclusive eu comprei esse produtinho na minha última viagem, mas eu tinha esquecido de incluir ele no último vídeo de comprinhas aqui do canal Então eu já peço perdão aqui pra vocês por isso Mas é essa escovinha aqui de shampoo pra você usar no banho Então a ideia dela é que você vai meio que esfregar o shampoo com ela e vai massagear o couro cabeludo e tem vários outros benefícios Inclusive eu vou ler aqui pra vocês os benefícios, tá? Espalha bem o shampoo formando espumas, escova suavemente o couro cabeludo e aí você faz pequenos movimentos da esquerda pra direita pra estimular o couro cabeludo Então é muito bom, principalmente pra quem tem caspa, que ajuda a diminuir Pra quem quer que o cabelo cresça, então você faz aquela massagem no couro cabeludo e além de tudo pra você limpar bem a raiz Então galera que tem a raiz oleosa do cabelo vai gostar desse produto Ou pelo menos vai gostar da teoria, né? Que a gente ainda vai testar e vai descobrir se ele é bom, se ele não é bom, se ele vai ser aprovado ou não Então bora lá que a gente vai testar esse produto na prática, no banho Então vamos, mas antes disso já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal e vamos junto pra lá Então bora testar essa escovinha aqui, gente Eu tenho visto muita propaganda dessa escovinha, principalmente coisas no tiktok Eu tava muito ansiosa pra testar, então vamos, vou abrir aqui com vocês Por sinal, gente, valorizem a minha unha que eu fiquei tipo assim umas 4 horas ontem pintando ela Então valorizem que ela tá bem bonitinha, né gente? Demorou horrores pra fazer Então, né? Tem dois tipos de cerda Essa daqui é um pouco mais grossa e tem essa coisadinha aqui na pontinha E tem essa outra que é uma cerda normal Eles falam que é pra você passar o shampoo e logo depois que você aplicar o shampoo Você vai passar ele fazendo movimentos da esquerda pra direita do seu couro cabeludo Então vamos Vamos começar a lavar o cabelo então, bora Gente, eu tô testando aqui, essa ainda é a primeira vez que eu passei o shampoo Normalmente eu passo duas vezes, mas eu tô tentando assim, me entender com a escovinha Que é um pouco complicado Porque parece que ela não flui Tipo, parece que ela tá pegando no meu cabelo e não tá conseguindo passar direito Aqui embaixo tá sendo melhor, tá sendo mais fácil Mas eu confesso pra vocês que parece que ela é meio dura, eu não sei Gente, segunda tentativa agora na minha segunda passada de shampoo Vamos ver se agora com mais espuma fica mais fácil É importante falar pra vocês também que eu comprei esse produto na Daiso A Daiso é uma loja muito legal que vendem várias e várias coisas de cabelo, de beleza Enfim, todas aquelas tranqueiras que a gente adora comprar E eu também já pensei em fazer um vídeo testando coisinhas da Daiso e tal Comentem aqui embaixo se vocês gostariam desse vídeo que eu trago aqui pra vocês também Esse aqui é o resultado do meu cabelo usando essa escovinha, gente Vocês viram que assim, não foi a coisa mais prática do mundo Eu fiz meu namorado usar também, só que ele não tem o cabelo comprido Então pra ele foi bem mais fácil porque o cabelo não ia embaraçando O meu cabelo conforme eu ia passando, ele ia dando uma embaraçada aqui na franja Mas assim, porque tinha muito cabelo em cima, ficou uma coisa meio confusa Mas nas áreas tipo aqui atrás, nas laterais, nessa parte de baixo mesmo foi bem mais fácil de passar Não achei a melhor massagem do mundo, mas também não é a pior do mundo Então tipo assim, é gostosinho, mas não é maravilhoso, sabe? Eu prefiro pentear com a escova da Tangle Teaser que eu acho a massagem mais gostosa E gente, esse produto aqui tava uma febre Eu já vi milhares e milhares e milhares de anúncios desse produto aqui Se eu não me engano eu paguei mais ou menos, gente, abriu aqui, tá? Mas ele é essa escovinha aqui, ó Se eu não me engano eu paguei mais ou menos 10 reais Então ou foi 9, ou foi 10, ou foi 13 no máximo E eu já vi produtos desse daqui custando bem mais caro Não sei dizer pra vocês qual que é a diferença, tá? Porque eu não testei o outro Inclusive se a marca entrar em contato comigo e quiser que eu teste, eu vou testar Eu vou mostrar pra vocês e falar as diferenças Mas vamos ver, né, gente? Esse daqui as cerdas são assim, tentei mostrar um pouquinho mais pra vocês no banho Mas tem dois tipos de cerdas, ó Essa que tem essas pontinhas e essas outras que são normais, né? E eu prefiro mais as cerdas do cantinho que são normais do que essas cerdas aqui Que tem esse bando de negocinho assim, sabe? Eu gostei mais da cerdinha normal porque ela é mais macia Essa do meio é bem dura mesmo e essas outras são macias É bem prático também porque você consegue desencaixar isso aqui Eu nunca consigo desencaixar, mas você consegue, eu tenho certeza E meu namorado que tira pra mim pra limpar Mas você consegue tirar e lavar no banho Então não fica resquício de produto, não fica nada Não precisa ter medo de colocar ele embaixo do chuveiro E eu acredito que esse produto seja bem interessante pra quem tem caspa Ou pra quem tá com o cabelo muito oleoso Pra dar aquela limpada boa realmente na raiz E não sei, mas eu não consideraria esse um produto, assim, essencial Pro uso de shampoo no dia a dia, sabe? Pelo menos não por enquanto Quem sabe um dia eu posso pagar minha língua e mudar de opinião, gente Porque é super normal, a gente muda de opinião o tempo inteiro Se eu mudar de opinião, inclusive, eu venho falar pra vocês Mas eu gostei, achei bom, mas não achei uma coisa, assim, tipo Que eu vou usar em todas as minhas lavagens Em todas as vezes que eu lavar o cabelo E que, sei lá, eu vou levar junto comigo pra viajar e tal Não, achei legal, interessante, mas ok, sabe? Usamos umas vezes, de vez em quando a gente usa e tal Inclusive, se vocês já usaram essa escova Me conta nos comentários que eu quero muito saber Você também não pode esfregar muito ela com muita força Então é só fazer o movimento assim Porque senão você pode acabar danificando a raiz do seu cabelo Bastucando sua cabeça ou qualquer coisa do tipo Então não faça isso, por favor Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo De mais um teste por aqui Tenho certeza que vocês já viram essa escovinha famosa em algum lugar Não esquece de deixar nos comentários Qual o próximo produto que vocês querem que eu teste com vocês Um beijo muito grande Não esquece de se inscrever no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Tchau!